Olá, bom dia. Eu me chamo Lisandra Fabri, eu estou atualmente no sexto semestre do curso de Química Tecnológica da Universidade de Brasília e hoje eu venho falar do projeto que eu desenvolvi ao longo do último ano com o título Pólica Prolactona como substrato polimérico na elaboração de nanopartículas. Esse projeto foi desenvolvido no LTMAC, que fica localizado na Faculdade da Saúde. Bom, esse projeto começa com as razões pelas quais esses dois componentes, pólica prolactona e teobromina, foram escolhidos como componentes dessas formulações que foram preparadas. O PCL é um polímero altamente versátil, muito utilizado na preparação de partículas poliméricas diversas e esse fármaco tem também uma série de funções. Ele pode atuar como diurético, como estimulante, vasodilatador e durante as minhas pesquisas eu percebi uma ausência de estudos, de artigos a respeito de uma formulação que unisse esses dois componentes. Mas, mais do que isso, eu pensei principalmente que essas formulações de partículas utilizando esse fármaco trariam uma série de vantagens e teriam um potencial terapêutico muito grande, por conta de uma possibilidade de uma liberação controlada do fármaco, entre outras vantagens. O processo que foi selecionado para a preparação dessas formulações foi a nanoprecipitação, que consiste basicamente na preparação de duas fases, fase orgânica e fase aquosa. E a formação das partículas ocorre na hora em que uma fase é unida à outra. Esse processo pode ser tanto feito vertendo uma fase na outra, como gotejando, que foi o caso aqui. Em seguida, o solvente orgânico que foi usado na formulação é retirado do sistema e a gente tem como resultado um sistema líquido. Então, foram preparadas três formulações, muito parecidas entre si, mas com quantidades variáveis de polímero e também de tuin 80, que é basicamente um óleo que tem como função manter esse sistema mais estável. E, além disso, todas as três formulações tiveram uma parte que foi revestida com outro polímero para a gente poder realizar uma comparação e saber também se esse revestimento teria sucesso. Sobre os resultados, nós tivemos quatro principais aspectos que foram analisados. O tamanho, que está relacionado com os diâmetros médios apresentados pelas partículas obtidas. O índice de polidispersão, que diz o quanto que esses diâmetros são parecidos entre eles. As cargas que ficam na parte de fora das partículas, que tem relação com o tipo de polímero que foi utilizado, se esse polímero for aniônico ou cationico, que dita se essas cargas serão positivas ou negativas. E o quanto do fármaco que foi utilizado que efetivamente entrou na partícula. O quão eficiente foi esse processo. Nesse sentido, a formulação 1 serviu como parâmetro e os resultados dela indicaram sucesso ali naquele processo de revestimento que a gente realizou com uma parte de cada formulação. A formulação 2, se comparada com a 1, teve melhores resultados por conta do aumento da quantidade de tuínio 80, porque esse sistema ficou mais estável. A formulação 3 ficou muito parecida com a 2, mas provavelmente por conta do aumento de polímero, as cargas que ficam na parte externa não apresentaram resultados tão satisfatórios. Quanto à quantidade de fármaco que efetivamente entrou na partícula, esse cálculo não foi possível de ser feito, porque não teve como separar esses componentes. Houve uma interferência do solvente na hora da análise, então esse parâmetro realmente não teve como ser analisado. Mas, de forma geral, a gente conseguiu chegar à conclusão que esse polímero, que foi testado ao longo de todo esse projeto, o PCL, apresentou resultados muito bons. E, mais do que isso, essas partículas que foram preparadas também se mostraram muito promissoras para outros estudos que possam ser realizados em algum projeto futuro. Então, nesse sentido, a gente pode considerar que o projeto teve muito sucesso. aqui estão as referências que foram utilizadas. Fica aqui todos os meus agradecimentos a todas as pessoas que me ajudaram durante esse projeto. E é isso. Muito obrigada.